E a culpa é da Ana. Minha. Quem é que me conta? Estamos live! E começamos com o Soluço, Rui. Oi, é pá, sim? Apanhaste-me sobre comidas e ia perguntar uma coisa. Ia perguntar uma coisa à Thelma. Já estamos live! E Soluçoito, vejo. Pois eu vi, mas estamos live. E quem é que temos hoje como estreia no Maluco Beleza? Dizes tu ou digo eu? Thelma Monteiro! Obrigada! Está no Monte Olimpo! Cheu à terra para estar connosco. Foi difícil, olha que foi difícil trazê-la cá. Porquê? Porque os timings nunca estavam a bater certo. Esta mulher não está a preparar-se para o combate, ou está em pleno combate, ou está a recuperar de um combate. Exato. Não estou toda a partida do combate. Porquê? Porque é a Atleta com mais títulos do judo português. Tenho uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Cinco títulos de campeã da Europa. Seis! Seis, correção! Eu já fiquei atenta que roubam-me sempre medalhas. Seis! Até aqui no Maluco Beleza estão a roubar, não é isto? Que roubam-me sempre medalhas. Quatro títulos de vice-campeã mundial, entre outros feitos relevantes e medalhas que eu já perdi a conta. Em criança era muito enriqueta e foi parar várias vezes ao hospital. Abriu a cabeça, esfulou o joelho, queimou-se com o ferro. Enfim, queria ser professora de português e jogadora de futebol, mas mais tarde percebeu que era boa de roubar pessoas e foi para o judo. Começou aos 14 anos e conquistou uma medalha de prata na primeira competição oficial que disputou. Cresceu em Almada, num bairro social... Margem Sul! Exatamente, vizinhos. Mas apesar das dificuldades, recorda uma infância muito feliz. Atualmente é atleta pelo Benfica e a próxima grande ambição é estar pela sexta vez nos Jogos Olímpicos, que acontecem já em 2024, tornando-se assim a única judoca da história a fazê-lo! Thelma Monteiro. Querias trompetas agora? Foi um entusiasmo agora. Foi um entusiasmo agora com isto. Para quem nos vê, patronos, façam perguntas no Patreon, Super Chats são super bem-vindos. Thelma Monteiro está connosco, por isso, bora lá! Rodo genérico! Não estamos a ouvir aqui, eu não estou a ouvir aqui dentro. Eu gostava tanto de ouvir o genérico. Olha, eu não ouvi o genérico. Eu ouvi. Mas vocês ouviram, não é? Thelma, como é que vamos começar? Já estávamos a conversar, já estávamos... Agora... Tens-me perguntar alguma coisa, se usaste, se te conversou. Ia-te perguntar uma coisa... Não, ia perguntar, e comentaram comigo... Eu estava a tentar... Para já, bem-vindo ao Maluco Beleza. Obrigada. E antes de mais, devo dizer-te, como de resto estava aqui a comentar contigo, quando entrámos, que atletas de alta competição, eu tenho a maior das reverências e respeito e admiração porque vocês corporizam o que é ser Maluco Beleza. Só alguém com uma grande pancada, como eu costumo dizer, com um grande amor por algo, para atingirem os feitos que tu já atingiste, e fazer uma coisa tão extraordinária que é, no teu caso, ano após ano, continuas a estar lá em cima, com um nível absolutamente incrível de competitividade, e só te posso fazer a ver e o agradecimento, em termos nacionais, se me é permitido, obrigado por tudo aquilo que já nos conquistaste, a nós, não é? O que conquistaste para nós, tantas medades, tantos títulos, estás a preparar-te para mais uma competição? Vou ter o grande salame agora no próximo fim de semana? É o que eu digo, ou vens de uma porrada, ou vais para a porrada... Estou toda partida... É o caso, treinares-te hoje, não é? Como é lógico. Treinei... O que é que vai acontecer no fim de semana? O que vem? Eu vou ter o grande salame de Paris, que é uma prova a contar para o ranking olímpico, vão ver mais grandes salames depois disso, e pronto, este fim de semana houve o grande Paris, a Amada, que nós tivemos bastantes medalhas, a Bárbara, a Rochelle e a Patrícia ganharam e ficaram em prata, e vão decorrer mais competições porque estamos em apuramento olímpico. Exato. Tu estás a competir, obviamente para ganhar, claro, mas também para garantir a tua presença nos próximos jogos. Tens noção até quando é que vais estar na dúvida se consegues atingir os mínimos para os olímpicos? Neste momento, se terminasse a qualificação agora, eu estava apurada, mas as coisas estão sempre a variar porque o conto são os 10 melhores resultados dos dois anos antes dos jogos olímpicos, ou seja, os 5 melhores do primeiro ano e do segundo ano, portanto eu tenho que estar sempre a pontuar, porque se eu não pontuar alguém... Portanto, não te posso, estamos em 23, os jogos olímpicos são para o ano, não é? 24. Ainda está a decorrer o primeiro ano de apuramento, nos próximos meses penso que é até maio, está a decorrer o primeiro ano de apuramento, ou seja, os 5 melhores resultados deste ano somam aos 5 melhores resultados do ano seguinte, a partir de maio. Ok, exato, o ano ainda de, ano já de jogos olímpicos. Sim, quando eu digo ano, tipo 12 meses. Já, mas o que eu ia comentar contigo é que alguém me tinha dito que esteve, pá, que treinou contigo uma cena qualquer e disse, pá, a Telma é muita competitiva, a Telma não gosta... e não me admira nada, não é? Porque só podes ter essa fibra. Mas foi no... Pai, estava a tentar recordar-me o que é que foi. Agora estou a ter dado. Se foi num ginásio a fazer... Pá, não sei. Tu não faz a mínima ideia, não é? Não sei. Claro, como é lógico. Não sei. Não sei porque estou sempre a competir com as pessoas. Porque tu acena... Não sei quem é que disse isso. Portanto, não é novidade para ti. Não sei qual das pessoas é que disse. Braço de ferro, ou seja... Eu acho que eu sou demasiado, eu acho que é demasiado, sinceramente. Óbvio que eu acho que essa veia competitiva que eu tenho, que é natural, que eu sempre tive. Eu lembro-me de ser miúda e extremamente competitiva. E isso foi o que me permitiu chegar onde eu cheguei. Claro. Mas ao mesmo tempo eu acho que sou demasiado, porque se eu vá as coisas a brincar, tranquilo. Mas se eu começo a competir, não sei brincar. Estou a falar séria demais, às vezes. Porque não estou a falar no judo. O judo não faz mal. Tipo fora, às vezes estamos a brincar a qualquer coisa e... Ó Berlindo, és capaz de chatear? Tudo para mim é... É se eu começar a competir aquilo, sabes, tudo para mim é intenso. E depois eu chego a casa e pá, porquê que eu sou assim? E da próxima vez vou ser igual, percebes? E às vezes eu acho que é demais. Formas, tipo, ficas bruta, ficas baseada, ficas... Não, não fico bruta, sou mesmo, sabes, sou mesmo competitiva, quer ganhar. E as outras pessoas às vezes não estão nessa vibe, não é preciso? As outras pessoas estão-se a divertir e tu não... Eu também estou-me a divertir, mas eu quero ganhar. Estás a divertir se ganhas. É divertir se ganhas. Põe demasiada intensidade na situação e acho que não é preciso. Sim. Mas vou conseguir mudar, não sei. Já não mudei. O que é preciso, antes de começarmos a nossa conversa e responder também às perguntas do que os patrones têm para ti, é... Já fazemos uma referência ao nosso patrocinador. Tu és mesmo benfiquista, benfiquista? Ou és só benfiquista... Não, não. Sempre fui benfiquista e a minha família praticamente toda é benfiquista. E és do Benfica oficialmente enquanto atleta há quanto tempo? Sou do Benfica há 15 anos. Ah, então já... Atleta do Benfica já só há 15 anos. Ok. Pensei que fosse mais que sempre. Portanto, mesmo que eu não fosse, que eu era... Porque o teu coração é benfiquista. Sou benfiquista. E és atleta. Tens o emblema do Benfica já há 15 anos no teu pai. Fazer referência ao nosso patrocinador, a Sport TV, que é a nossa patrocinadora já há uma semana. Nós oferecemos há uma semana, três meses de Sport TV a um patrono e não temos hoje nada para oferecer, pois não, Ana? Hoje não. Já oferecemos um voucher de três meses. É incrível. E foi a Bia Freitas, não estou enganada, a nossa vencedora. Mas eu não sei porque eu tenho aqui um feeling que mais coisas podem vir a acontecer para patronos. Eles agradecem. Então o que é que podemos dizer sobre a Sport TV? Ora, hoje temos aí uma moldura digital já a fazer de companhia durante este episódio todo. Temos aqui um vídeo para mostrar e depois eu tenho coisas a dizer, que é sobre a competição, as competições, aliás, a grande competição, se assim posso dizer, que vai acontecer durante esta semana. Temos vídeo? Eu ponho a desprevenida, não estavas à espera. Está tudo pronto, bora lá. Então vá, vamos ver. Do rigor e do frescor, verde esperança e perseverança, orgulho e confiança. Do outro vermelho, de paixão e de emoção. Vermelho vontade e conquista, fogo e repentista. Vem conhecer a cor do clássico. Sporting, Sporting de Braga. 1 de Fevereiro. Ah, é Braga. Só na Sport TV. Adere já na tua box. Estava a ver livremente, pensava que também fica. A Sport TV leva até à tua sala mais um duelo decisivo da Liga Portugal BWIN. A segunda volta do campeonato começa em grande. Leões e guerreiros enfrentam-se num jogo onde é proibido perder pontos. Quem irá levar o melhor? Acompanha em direto e exclusivo na Sport TV mais um clássico em Alvalade que promete dar que falar. Prepara as pipocas e cola-te à televisão porque as emoções da Liga Portugal BWIN decidem-se na Sport TV. Adere já na tua box. Muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao maluco. Beleza? Tu curtes muito futebol? Eu gosto. Estiveste quase a seguir futebol ou não? Pensaste nisso? Eu joguei futebol. Não tinha muito jeito para marcar gols, mas gostava muito de jogar. E eu deixei de jogar futebol para vir fazer jute, para ir praticar jute. Jogavas onde? Joguei no Monte Cabarica e depois no Beira Mar de Almar. Joguei, mas não jogava muito, só treinava. Sim. Porque eu jogava com... Eu digo sempre esta parte para ver se... Eu jogava com raparigas mais velhas do que eu, então não jogava muito. Não tinha hipótese. Não tinha hipótese. E eu sou, como nós já falámos, esta parte, esta veia... Preciso alimentar esta veia competitiva. E eu não conseguia fazer isso no futebol. Só treinava. E então acabei por me desmotivar, porque senão, quem sabe... Não sei. Como é que foi o teu contacto com o judo, então? Então, o judo era uma das poucas modalidades que havia no meu bairro. E a minha irmã já fazia judo. Eu já tinha experimentado, mas a minha irmã fazia judo. E na altura eu estava mesmo desmotivada de só treinar futebol. O farto vai apurrado lá no futebol, pá. E nunca mais jogo. E a minha irmã estava sempre a viajar com as amigas. Quando eu digo viajar, às vezes só mesmo pelo país. Mas ela ia se divertir e eu ficava lá no bairro, às vezes não tinha nada para fazer. E então foi por aí que a minha irmã me convenceu. Que ela disse que ia ser giro, se eu fosse para o judo, podia viajar e tal. Então essa foi a minha grande motivação, foi isso. Foi poder estar, passear um pouco mais e estar com as minhas amigas. E foi mesmo logo, bateu-te logo a paixão pelo judo? Eu gostei muito, talvez por ter esse grupo de amigas lá, por ter a minha irmã, gostei. E depois também percebi que tinha algum jeito. E então isso para mim foi atrativo. E o facto de eu poder competir, mesmo não sendo a melhor. Ou seja, no futebol tu tens que ser chamado para ir à equipa. E aí eu podia ir às competições só a experimentar, ver o que é que aquilo dava. E eu acho que essa oportunidade de poder competir foi aquilo que depois me atraiu. E a complexidade, acho o judo muito complexo. Em termos técnicos, é muito difícil. E então eu acho que eu fiquei, foi isso que me atraiu também. É tão complexo que continua complexo, não é? Muito complexo. O que é que o judo já mudou nestes anos todos? É impressionante. E já fazes judar, eu estava aqui a fazer quantas, já fazes judar há muito tempo? Ixi, eu já não sei a quanta tempo é que eu faço judo. É fazer quantas? Se tinhas 14? Eu comecei com 14, nos sénios no circuito mundial comecei com 18. Então no circuito mundial já vão ser quase 20 anos. 20 anos? E em 20 anos as próprias regras do judo mudaram? Mudou muito. O judo que praticavas no início não tem nada a ver com o judo agora? Não tem nada a ver. O que é que mudou? Antes, uma coisa simples, por exemplo. Antes era possível tu agarrar as pernas para projetar. Agarras uma perna e projetá-las. Tu és desse tempo ainda. Eu sou. E eu era boa a fazer isso. Entretanto, mudaram as regras e deixaram de ser permitidas quaisquer técnicas dessa forma. E mesmo a forma como a competição está organizada, hoje em dia é tudo muito mais profissional. Mesmo em termos de marketing, como as coisas estão hoje em dia, não tem nada a ver. Agora é engraçado pensar isso. Porque ganhavas uma medalha, íamos ao pódio e cada uma decidia como é que ia. Um agiou de fato treino, ténis, outro descalço, chinelo. Era assim meio desorganizado. Hoje em dia, tipo, tu tens que ir de fato junto, descalço. Os treinadores sentavam-se, de qualquer maneira, na cadeira, junto ao tapete a dar instruções. Mesmo a forma como a competição está organizada, está padronizada. Tem que ser sempre daquela maneira. Mas isso é bom. Não, isso é muito bom. Deu muito mais visibilidade. Dá muita dignidade e visibilidade. Exatamente. Dá muita dignidade, dá modalidade. Mas as regras mudaram muito. Quanto tempo é que podes estar sem atacar? Com quantos castigos é que perdes o combate? Antes não podias pôr os pés fora da área, que havia uma área vermelha a sinalizar. Se pusesses, vá-vos ao castigo. Agora se estivés a lutar, não é penalização. É muito complexo. Mesmo as regras do Judo são muito complexas. Às vezes é difícil explicar às pessoas. Porque o intuito é tu projetares o teu adversário. Mas depois acabas por perder quem te está a ver. Acabas por ganhar. Ou perder por detalhes. E as pessoas não têm tanta facilidade de entender. E quando são atletas no nível olímpico, têm um nível muito equiparável, não é? É difícil para quem está um bocadinho de fora o que é que está ali a acontecer. Porque estão a fazer muita coisa e parece que não estão a fazer nada. Porque estão a jogar com toda a tática. Porque hoje o Judo é muito tático também, não é? É muito tático. Está a ficar um bocado aborrecido nesse sentido porque tens aquela sensação que é a gente entrar e fazer algo de espetacular, mas não é bem assim. E é isso. Quando o nível é muito igual, quando está muito equilibrado, torna-se muito tático. E para quem está a ver, que vai ser decidido nas penalizações. E para quem está a ver, é mais difícil entender como é que a pessoa ganhou. Eu, pessoalmente, preferia... Tu lutas sempre a hipom, não é? Hipom é a tal queda perfeita, não é? E às vezes isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Porque eu quero sempre aquele Judo de espetáculo. É aquele Judo da rua. Já. Pegar na chavala e o outro... Mandar alguém ao chão, mas já nas coisas já não funcionam assim. Uma pessoa tem que se ir adaptando. Muitos anos a fazer Judo, caralho. 20 anos. Há pouco estava a conversar contigo. Sim? Diz, diz. Estou a ouvir, não sei porquê. Estou a ouvir. Sim, sim. Estou a ouvir em casa, mas... Queria também uma pergunta sobre aquela questão de ser muito competitiva. E, de facto, aquela acha que isso é um... Eu acho que quando somos naturalmente competitivos temos mais facilidade de encarar a competição em si, o stress da competição. Porque competir ao mais alto nível e contra adversários, topo, ou campeonatos do mundo, da Europa, em que tu queres alcançar um bom resultado, para ti tu vejas isso como uma oportunidade. De alcançar aquilo que tu queres alcançar, o sucesso de alcançar um certo patamar de destaque. Para quem não é tão competitivo e não lida tão bem com o stress, isso é um fator de stress, sem-me querer repetir. Mas torna-se um fator de stress. E para quem já é naturalmente competitivo, não. Aquilo é uma oportunidade. Torna-se um desafio. O problema é que tu não consegues desligar isso, esse... algo que tu tens aí no teu ADN, nas outras vertentes da tua vida, não é? Exato. Tu és capaz de chegar... Se nós fizemos aqui uma competição que é que consegue estalar melhor um ovo, isto é uma oportunidade para tu destacar-se também. E não tem nada a ver com o esporte. Mas, mas está. É, para acaso, se eu não usei o termo... Porque não tem a ver com o destacar-me para os outros. Para mim nunca teve muito a ver com isso. Era eu superar-me. Eu querer fazer melhor. Eu sentir que sou capaz. Eu, para mim... Nunca foi tanto uma questão de mostrar para fora. E acho que isso também sempre foi algo que contribuiu muito para eu lidar bem com a competição. Porque eu não estou a pensar o que é que as outras pessoas vão pensar se eu ganhar ou perder. Eu quero ganhar porque eu quero ganhar. Porque eu treinei. E porque é algo que eu quero alcançar. Então desiludes-te muitas vezes? Já não. Já não vejo as coisas assim. Mas quando era mais nova... Desiludias-te? Desiludia muito. Sofria muito com as derrotas. Sofria muito com aquilo que não fazia tão bem. Ainda sou... Ainda sinto um pouco isso. Mas acho que emocionalmente giro de uma maneira completamente... Já sou uma senhora de 37 anos. Uma senhorinha. Exato. Giro-te de uma maneira completamente diferente. Mas já sofria muito. Claro. Tipo, desnecessariamente. Claro. Eu estava a perguntar-te há pouco como é que, antes de entrarmos aqui no direto, que também temos falado sobre isto, como é lógico, outras formas de combate, que não com um kimono. Porque tu és a nossa Ronda Rousey. Quando a Ronda Rousey apareceu... Pá, o que está aqui? É a Thelma. Já lá, vamos. Tens 37 anos? Obviamente, não sei se isto está na tua cabeça. Eu até tenho medo de perguntar. Mas cá vai. Se este vão ser os seus últimos Jogos Olímpicos ou não? Vão ser. Já está definido? Já. Pronto. Não é problema. E o que é que vai ser da tua vida a seguir? Porque, assim que, inclusive, há psicólogos a tratarem de atletas olímpicos porque entram em profunda depressão, porque a vida depois deixa de fazer quase sentido, não é? O propósito de um atleta, de um treinado de patamar como é o teu, é estar nos Jogos Olímpicos e estar sempre naquele nível e depois, quando isso já não existe. Tu já estás a preparar esse terreno? Mentalmente? Mentalmente também. Espiritualmente? Sei lá. Filosoficamente? A tua vida achas que vai ter sentido depois do judo? Eu acho que, em termos profissionais, eu preparei-me, acho que tenho a base para entrar num mundo profissional, seja gestão desportiva ou seja ligado ao treino, mas eu acho que o mais importante é isso, é a parte mental. Eu acho que, óbvio, vou ter um período de adaptação, mas eu estou preparada mentalmente. Acho que estou preparada mentalmente porque há o que vou pensando, há o que vai ficando na minha cabeça e eu sinto que entreguei, que entrego tudo ao judo, que entrego, que me dedico, que me esforço. Então, quando eu sair, não vai haver o e se, o que é que poderia ter sido diferente. É a sensação de... Missão cumprida? Missão cumprida. Sim, é a mesma sensação de missão cumprida, adorei, diverti-me, espetacular, fui o melhor que podia ter sido e agora o que é que a vida me vai trazer? Porque eu acho que tem essa capacidade de desligar quando eu saio do treino, quando eu saio... Eu nunca veio... Como é que... É difícil explicar isto, mas eu sempre fui... Sempre quis muito ganhar e tinha determinados objetivos que eu queria muito, mas quando os atingi eu nunca veio isso muito a sério. Ou seja... Eu não acho que isso me define. Eu acho que a Telma Monteiro fez a Telma judoca. Mas a Telma Monteiro... A pessoa é que fez a Telma Monteiro judoca. Quem é a Telma Monteiro? E tu vais dizer, é uma judoca. Se calhar é a primeira coisa que tu vais... Não, mas não é. Eu acho que a Telma Monteiro, sem ser a judoca, é que fez a judoca. Ok. Eu sou a judoca por causa da Telma Monteiro, da minha personalidade, da minha maneira de ser. Mas qual é que é a porcentagem de judoca que atualmente a Telma Monteiro é? Tem muito. É assim, tem muito porque eu também acho que no sentido em que eu acho que o judo me formou muito como pessoa. Não só o judo, pela filosofia que tem, a forma que tens de estar e tudo mais, como tu vejo o adversário, uma questão de tu queres ganhar, mas ele também te ajuda a evoluir, essa questão... Não, é uma metáfora para a vida. Que está muito presente no judo, é essa situação de aprenderes a superar-te, mas alta competição, a própria alta competição, os desafios que eu fui ultrapassando, isso mudou-me como pessoa também. Mas eu acho que a minha mentalidade, a minha... Eu acho que já... Eu que criei a Telma Monteiro do judo e não a Telma Monteiro do judo me criou, acho que se complementam, eu não me defino só como a Telma Monteiro. Judoca, há muita coisa que... Eu acho que, sei lá, há um mundo de oportunidades quando eu deixar alta a competição, eu não vejo... Eu podia nem ter nada a ver com o judo, sabes? Eu às vezes brinco que os meus amigos dizem. E digo, vou abrir um... Um bar. Vou abrir um bar com branche, com xixa. Sim, mas por exemplo, já tens isso pensado? Há uma coisa que realmente gostarias de fazer, que não tenha nada a ver com... Ok, a gestão desportiva tem a ver atualmente com o desporto e o judo? Se eu não tivesse, se eu decidisse não ia ter nada a ver com o judo, que eu acho difícil. Acho que no fundo depois vou ficar ligada a este desporto e vou ficar ligada provavelmente à gestão desportiva, mas se eu não... Diz assim, o que é que vais fazer? Ia abrir o meu branche, sabes? Ok. Como viver com as pessoas, nascer na boeda tranquila... Sim, como chinelo no pé, uma coisa assim muito descontraída. Exato, muito descontraída, isso que eu curti. Acho que há muitas coisas que... Acho que eu não tenho assim... Não faço assim grandes planos, eu tenho a preparação, eu tenho a base daquilo que pode vir a ser a minha vida, mas acho que não temos que nos definir só por uma coisa, tu és apresentador, ator e tudo mais e nós não temos que ser só uma coisa, eu não quero... Eu acho que ser atleta de alta condição é espetacular, mas eu não quero ser só isso. Então, mesmo como atleta, tu és muita coisa, nós vemos-te no teu Instagram e agora sigo o teu Instagram, sou um stalkerzinho, faço comentários e acompanho-te, é impressionante a tua... tu és de facto uma mulher muito ativa, até porque como judoca de alta condição... Estávamos aqui a ver o braço... Tens de fazer outras coisas para além do judo, tens de estar... Eu sou speaker também, podemos chamar para falar para a nossa empresa, pessoal. E está aqui alguém com propriedade para falar sobre vitória e superação e és tu, lá está a tatuagem que todos os olímpicos têm que fazer, a tatuagem das argolzinhas dos Jogos Olímpicos, tu fazes crossfit... isso é crossfit ou é mesmo só ginásio? Não, não, não é crossfit, nós fazemos o treino adaptado à situação em que estamos, estamos em preparação competitiva, pré-competitiva, nós fazemos o treino adaptado. Sim, claro, adaptado a... e ao teu... e isto é um movimento que todos os... ou matam do judo, da luta, também faz muito, que tem a ver com a projeção, não é? Mas faço também este esporte, estava-te a ver ali há pouco com... num ringue, a mandar uns socos, tenho que fazer esta pergunta, fizeram-te esta pergunta, muitas vezes seguramente, mas quando tu viste a Ronda Rousey, deves ter ficado... não sei se já acompanhavas o UFC... não... não sei se gostas do UFC... Eu curto, não vejo... Vês o UFC na Sport TV? Eu vejo na Sport TV... não vejo na Sport TV, tenho que ir lá ligar à minha casa... Epá, não tens Sport TV? Vamos já tratar disso. Sport TV, atenção... E passa ajuda ainda... Os Olímpicos têm que ter sempre Sport TV em casa. É muito prático. Tem que ser. Desportos de combate que não ajudam, interessam-te? Bom, agora estás a fazer aqui uns momentos... não sei se isto é boxe. Boxe. O Carvites. Boxe da Mosgueira. Interessam-te onde interessam? Complementam-te? É uma forma também de... Eu comecei a experimentar boxe o ano passado, até foi a Carolina Torres que me voou para o boxe. E pá, adorei. Agora não tenho ido... Ah, foi a Carolina que me disse. Ah, é possível. Foi a Carolina que me disse, exatamente, tinha treinado contigo. Foi golfe. Foi golfe. Foi golfe. Foi golfe. Já, já, já. Pronto, foi isso mesmo. Eu estava curiosa. Eu sim, foi a Carolina. É muito super competitiva. Eu nunca pensei que eu ia ser tão competitiva... No golfe. Foi aí que eu achei... Tipo, aí exagerei. Mas, diz assim, visteis de propósito. Não. Desa ver. Eu não exagerei. Mas explica-me a tua experiência no golfe, então. Olha, busquei... Pensava que ia ser uma cena mais tranquila para mim, né? Tipo... E golfe. E depois, de repente, deu para mim a boeta competitiva, pá. Não tem sentido. Mas, contém, e sabes que é um desporto também muito individual, né? Porque estás a competir contigo, de facto. Não está ninguém ali a estragar-te. Mas, sabes, eu podia terminar primeiro. Tipo, sabes, exagerei. Exageraste. Exagerei. E aí exagerei. Mas não é de propósito. É uma coisa... É inato. É inato. Enfim, é inato. Mas eu gosto assim de esporto. Eu estou a gostar muito. Só que eu não tenho ido... Já não vou há algum tempo, porque, entretanto, estou a Ziname. E ainda não estou 100% à vontade para voltar, mas adorei. Tipo, adorei. É um esforço completamente diferente e sinto que me complementa. Tanto que eu vou na minha tarde de descanso. É agora onde eu tenho a tarde de descanso. E é isso. É outra coisa. Você vai dar a porrada. Sim, senhora. É a tua tarde de descanso. E adorei, adorei, porque treinei a sério. Eu senti que... Pensei que ia chegar lá e que o Carlethos me ia pôr a fazer assim, sabes? Um, dois, três... Não, não. E pá, não. Era intenso. E adorei. A Tália Monteiro, vais brincar ao boxe. Exagerei também, mas adorei. Mas Ronda Rousey. Epá, estamos a falar de lá... Já conheciste a Ronda Rousey? Presumo eu. Conheci ela. É da minha geração. Ah. Eu competi na mesma altura que ela. Ok. Ela deve ser um ano mais nova, eu acho. Então cruzaste aí em balneários e em... Porque o mundial que eu fiquei em terceiro, ela ganhou na categoria dela e eu acho que ela tem o perfil perfeito para... na altura que ela foi para o UFC, porque o UFC eu acho também que tens de ter um bocadinho de show-off, tem que vender, não é? E ela já tinha essa... Já tinha. Não é personagem. Ela já tinha essa forma de estar assim mais show-off, no bom sentido, no judo. Então eu acho que encaixou perfeitamente. Ela já era assim. Até quando começaste a vê-la a ganhar e a despachar uma atrás das outras com armlocos, fala-me disso. Olha, como eu já a conhecia, não sei, é estranho de portar, de ver uma pessoa que tu conheces e de repente ela tornou-se mundialmente famosa e eu acho que ela foi inteligente porque o judo também não é para uma pessoa ficar rica, e nos Estados Unidos acho que ainda era pior e foi uma oportunidade que ela teve e sendo... Eu acho que é mais fácil, tu aprendes boxe, aprendes kickboxing, não tenho certeza, mas... Do que judo? Do que judo. Do que atingir um patamar alto? Eu acho que é... Não estou a dizer que é fácil, atenção, eu acho que... Estou de respeito, pelo amor de Deus, não me batam. Mas eu estou a dizer é que, como compamento, não é? Como compamento, acho que era mais fácil ela surpreender as outras com técnicas de judo, que elas tinham menos sensibilidade, menos sensibilidade para defender do que o contrário. Mas tu não vias os combates dela e não vias como é que ela armava ali os armlocos? Não tinhas essa curiosidade? Enquanto judoca, não é? Vi assim, de passagem, vi assim... Eu pensava que tu ias ficar... Olha, lá está ela a armar o armlocos, já está, pronto, já está. Não, não, via assim, tipo, via depois, ou ficava interessada de saber se ela ganhava ou não, obviamente, mas não serve até, é por isso, se calhar porque... Já a conhecias? Já a conhecia. Já. E então, e não me surpreendo, eu acho que ela foi pioneira... Grande embaixadora do judo, não é? E encaixava perfeitamente na personalidade dela. Ela despachava, e ela partiu muitos bracinhos. Já perdiste algum braço, alguém? Ui... É assim, não chegas de partir, sabes? Rasgas dos ligamentos e dói muito. Já, já fiz. Não, tu alguém? Eu já fiz isso, alguém. Com um armlocos? Já fiz. E é assim, é normal, é comum porque às vezes já... Tu podes bater, não é? Testigo, como eu acho, no UFC também podem. Sim, sim. Só que às vezes não vais a tempo, não é? Mas tu não és uma grande finalizadora, pois não, de finalizadora, estou aqui a usar a tecnologia do UFC, até porque no judo é difícil, tens de ser muito rápido, não é? Uma vez no chão... Eu, por acaso, sou boa, muito boa na transição, mas eu sou muito eficaz a projetar, então há pessoas que se especializam mais só no chão e eu acho que eu sou melhor na luta de pé, mas eu sou muito boa na transição, então eu defendo bem, eu defendo bem e o que eu sou boa a fazer é a chave de braços. Ah, curiosamente isto. Sim, chave de braços. Olha, mas eu não me recordo ter visto alguma vez a fazer em competição isso. Não, mas faço, faço. Já finalizaste alguém? Sim, sim, já. É que eu tenho que ser pedido, é que tu fazes aquela, qual é que é? Só que é assim, se eu projetar elas que irem tipo... Pois já está, exatamente, não tens tempo para fazer, não há tempo para fazer nada. A tua, a tua, todos os atletas têm, e então sobretudo ao teu nível, têm uma projeção que é tipo a tua assinatura. Sim. Como é que se chama a tua? É aquela, é tipo... E ponção a água. É o braço desrolado, não é? E ponção a água. É o braço desrolado, é o... Vais agarrar um... O braço, não é? Um saquinho de batatos. E põe lá aí, põe lá aí o... Tu, veja, não, mas põe esta técnica em particular. Ih, também é a água. Essa também é a água. Olha, viste, finalizei ali, olha. Pois foi, pois foi. Exato, tens razão. Aí tens toda a razão. Mas lá está na transição, foi logo na... Mas isso é o mais importante no jute, porque... Porque no chão não tem muito tempo para fazer a transição. Não tens muito tempo, se não houver ação, acaba por ser interrompido o combate, então é importante que tu dás logo seguimento à técnica que vens a fazer de pé. Lá está, é esta, não é? Aqui perdeu o controle. Mas foi por essa, não foi? Mas é a competência. Mas ela não deu... Não, vou dizer quando for o dito. Tipo, isto só entra... Ah, aquilo vai ser... Há umas entradas que são muito boas, mas tu não consegues finalizar para pontuação, mas pronto, conta... Ah, aqui pontuei. Conta como... Como a ação. Tu gostas muito de te ver? Sabes que... Quando é assim clipes, fixe, mas normalmente eu não vejo... Ah, aqui finalizaste disparado. Claro que tu finalizes. Sim, sim, sim. Mas a ideia que eu tenho, lá está, é isto que tu fazes, não é? Exato. Esta é a técnica. Se elas caírem... Se elas caírem, já está, não há tempo para manar. É o ideal, mas se eu puder puxar um braço, não pode. Exato. Mas... Quando é clipes, estávamos tu a dizer, tu curtes. Quando é clipes... Olha, vou fazer agora, está a ver? Finalizei. Já, já, já está. Já, já está. Uau. Quando é clipes, não sou... Eu não vejo os meus combates. O combate dos jogos eu vi, não sei, passado. O combate que eu ganhei a medalha, eu acho que vi passado, sei lá, não estou mentindo, mais de um ano. Porquê? Não sei explicar. Não sei, não tem essa coisa de... E atenção que ver os combates é uma prática comum. Eu tento ter uma boa memória daquilo que as minhas adversárias fazem, do que eu tenho que fazer. Depois também tenho, obviamente, o trabalho dos treinadores que fazem esse trabalho de visualização dos combates. Eu ver-me, não sempre. Eu acho que eu vivo as coisas com tanta intensidade que depois eu não quero estar a repetir. Não quero estar... Eu estava-te a dizer, a sério, quando termina a competição, às vezes as pessoas querem que eu conte como é que foi, eu não tenho essa vontade. Porque eu dou tanto ali naquele momento que eu depois tenho necessidade de desligar um carinho. Óbvio que fico contente se ganhar, mas tenho necessidade de desligar. O português não é o que é isso, não é? É, isto não é... isto foi alguém... isto não foi ninguém português. Não sei, não faço ideia. Mas ficou a agir. Como é que é? Tu se tu... Como é que é ser a Telma Monteiro quando entra num... Vaz este fim de semana um slum, não é? Sim. Tu vês o respeito que têm por ti, não é? Como é que é isso? Fala-me disso. Eu agora vejo isso com mais naturalidade. Eu tenho consciência de quando eu comecei a fazer judo e fui ao meu primeiro campeonato do mundo de júnior, ao primeiro campeonato do mundo que eu participei com a minha irmã e senti-me... e acho que isso foi o ponto de viragem na minha carreira. Senti-me mais uma, sabes? Eu fui... era na Coreia e eu cheguei lá, ganhei um combate, perdi o segundo, chave de braços, já alguém fez uma chave de braços. E eu ia para casa e ninguém sabia que eu tinha estado lá. E eu fiquei com fogo, viajei até ao outro lado do mundo. Fiz um campeonato do mundo e ninguém sabe que eu estive aqui. E então eu tinha essa vontade de não ser só mais um nome no sorteio, eu costumava dizer assim, eu não queria ser só mais um nome do sorteio. Hoje em dia tens redes sociais, YouTube e tudo mais e os miúdos fazem um bom combate, metem na rede social, é mais fácil ter essa visibilidade e seres um campeão antes de ser realmente um campeão. Mas antes não, as pessoas só se tu ganhasses mesmo coisas importantes é que sabiam o teu respeito dos teus partes e nós acabamos sempre por querer isso. E quando eu comecei a fazer judo e fui a esse Mundial, eu senti fogo, eu vim aqui, eu sou só mais um nome no sorteio. Eu dei ponto de alguém e eu não queria isso. Eu acho que foi o ponto de viragem na minha carreira, que estava a começar, felizmente, foi perceber se eu quero ser melhor eu tenho que treinar mais e eu quero chegar à competição com a possibilidade real de ganhar e de afirmar o meu nome. Quando entrar no tapete as pessoas sabem quem eu sou porque eu vou para ganhar e felizmente eu sinto que eu conquistei isso e agora vejo com muito mais naturalidade porque lá está, já ganhei muitas das coisas que havia para ganhar, portanto não tenho essa necessidade, nem penso... Óbvio que não sou hipócrita, tenho consciência de quem eu sou. O ego é fixe, não é? Tenho consciência de quem eu sou e fico feliz de ter conseguido chegar ao patamar que cheguei, que superei todas as expectativas que tinha para mim, mas isso já não é tão importante. Lá está, porque já cheguei a esse patamar. É só uma questão de orgulho. Mas tu vais estar agora neste fim de semana, todos os olhos vão estar em cima de ti, não só quando estiveres no tatame, porque tu chegas ao pavilhão e tu sentes-te observada, como é lógico que estou. Vais-me dizer que não? Não, sinto, mas eu vido muito melhor com isso. Campeão, sei lá, está ali campeão. Eu vido muito melhor com isso agora do que antes. Antes era algo que... Eu sou tímida, não sei se parece ou não, mas eu sou muito tímida, só quando estou à vontade não sou mais extrovertida, não é verdade? Exageradamente. Para compensar. Eu digo sempre, ainda bem que as pessoas não conhecesse do meu lado. Mas eu sou tímida, então isso era algo que me deixava assim... Ao mesmo tempo que tu gostas, porque conhecem, porque tu és bom numa coisa que tu realmente querias ser bom, era desconfortável porque era uma atenção, era demasiada atenção e eu era tímida. Hoje em dia eu tento não pensar nisso. Tu entras em personagem quando vais... Quando entras em modo, ok, competição, vou entrar no pavilhão... Eu acho que há uma certa personagem quando nós vamos competir. Tem que haver, porque tu vais enfrentar alguém, não é? Está ali alguém que quer realmente naquele momento mandar-te ao chão. E o psicológico conta muito. Se eu olhar para ti e sentir que tu estás com algum receio, que estás com alguma dúvida, eu vou com tudo para cima de ti. E então, obviamente, que hoje em dia, se calhar tenho mais dificuldade em chegar ao patamar que eu quero. E vêm as miúdas jovens, mais novas... Que sabem quem tu és, que és um alvo a bater. Que sabem quem eu sou e que pensam, não, agora ela está mais velha, mais fácil. E vêm com aquela atitude toda mais agressiva e é normal, também já fui assim, de querer ganhar, independentemente de ser mais velha ou não. Mas é tipo, é o quê? É olhares, é uma tensão no ar, é... Consegues explicar o que é que... Porque a luta começa, não é só no tratamento, ou se cruzam-se ali, não é? Eu acho que há uma certa energia. Quando tu entras, principalmente, no tapete, eu acho que há uma certa energia que tu... Eu acho que nós estivemos nervosos, não é? Transmitimos uma forma de estar completamente diferente. Se estivermos inseguros, se estivermos nervosos, se estivermos com alguma ansiedade e não teremos essa capacidade de ter essa poker face... Outra pessoa... Eu tenho uma poker face. Tu és ótima. Eu tenho muita poker face. Tu és ótima. Tipo, eu não acho que fiz isso de propósito, mas eu tenho muita poker face. Nem sempre houve... Nem sempre tive a certeza de que ia ganhar, sabes? Mas eu não vou deixar a outra pessoa perceber isso. Mesmo quando estou cansada do combate, posso estar a morrer. Se alguém reparar, qualquer pessoa que esteja a ver o combate, reparar que eu estou exausta, é porque eu já não estou exausta. Eu já exausto, eu estava antes. Estavas a morrer. Já morrestes. É porque eu estou a morrer. Sim. Porque normalmente eu tento sempre ter essa expressão de está tudo bem, eu posso estar aqui a mais de 10 minutos. Mesmo que eu tenha a morrer. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante, não é tipo, uau, eu estou a dizer é que é importante. Mas é um fator. É um fator. É importante... Tu vais competir contra uma pessoa que quer-te mandar ao chão, sabes? É uma luta. Não deixa de ser uma luta. Não é só o que te ponte a pés, mas é uma luta. Portanto, tu tens que ter uma certa personagem. É isso que é cansativo também. Chegas ao fim do dia, sabes? Mentalmente estás cansado. Queres desligar completamente. Sim. Porque estás sempre... Não é só no tatame que estás em pressão. É o antes, é o após, é o durante. É todo o processo da competição. Estás aqui, bom, ganda foto, Thelma. Tipo, estava a dar toda, toda contraída. Dizes, olha aí a puxar, dizes que os abdominais. Respirei, não respirei, mas está. E dizes que tu que ficas mal nas fotografias. Tu ficas ótimo, és uma super atleta, Thelma. Às vezes fico mal. Mas tipo, quantas fotos eu tirei para ficar melhor. Ah, esta é a versão... Esta é de cima quinta. Espera aí, que luz não está bem. Sou gente. É pá, estou gorda, aqui estou gorda. Tem que ser para a luz, tem que... Tipo, porque não pode ser demasiado teto, demasiado chão. Meus amigos sabem, já têm sofrido coisas. Exato. Ora bem, Thelma, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Temos perguntas para a Thelma dos Patronos. Temos perguntas no Patreon, sim senhor. Então já lá vamos. Para já vamos fazer aqui uma pequena pausa na conversa, porque este maluco beleza é show. Temos a presença de alguém que veio aqui, não veio mostrar música, não vai cantar, não vai fazer ilusionismo, se bem que tem cartas. As cartas não são. É o Joel Barreira. Olá Joel, bem-vindo. Portanto, não temos palavras. Ora bem, o Joel, eu descobri o Joel no Instagram, vive em Aveiro, trabalha numa empresa de climatização, é apaixonado por coisas difíceis de realizar e desafios e começou a fazer vídeos para o TikTok por diversão na altura da pandemia. Que vídeos são esses, Joel? Queres explicar tu? Eu posso explicar muito resumidamente. São vídeos no qual eu tenho objetos como cartas, bolas de ping-pong, CDs, já usei lápis também, tudo o que der. E o objetivo é, com esses objetos, acertar em alvos de precisão, ou seja, algo que seja... Uma pessoa pense... Ele não vai conseguir. Não, não dá. Jamais. Não dá. Tu não fazes ideia do que é que o Joel faz, pois não, Thelma? Não. Não? Bom, o Instagram dele é, pá, é incrível. Se podem passar uma tarde a ver estes vídeos, ele tenta fazer estas macacadas. Agora vou conseguir pôr a bola ali, entrar naquele termo, que não é um termo, não é? É um termo. É um frasco térmico. É. E há coisas absolutamente incríveis. E, obviamente, só vemos aqui alguns falhanços, não vemos todos os falhanços para conseguires um feito, uma proeza. Hoje vais-nos trazer alguns dos seus truques. Queres-nos explicar o que é que vais tentar fazer? Primeiramente, vou fazer o clube mágico. Ah, antes de mais, isto tudo começou porque eu sou uma pessoa competitiva. Houve. Sabe o que eu estava a pensar? Posso interromper? Claro, deves. Eu estava a pensar, meu Deus, eu não podia fazer isto nunca. Porque não tens noção, eu fiz um desafio na quarentena e era vestir o fato, uma amiga minha tinha feito este desafio, que era vestir o fato de ajuda enquanto estás a dar toques. Houve. Toques na bola? Houve. Toques na bola, sem deixar cair. Houve. Como eu dei as costas. Eu fiquei dois dias a tentar. Dois dias a tentar? Eu tinha o meu amigo, o Rodrigo, o Rodrigo, sabe, essa história é real. E eu ficava horas, mas horas seguidas, e eu, tipo, puxava um bocadinho mais o fato, e está quase, e está quase, e eu lá consegui, mas foi, tipo, dois dias, horas. E eu gostava de olhar para ti a pensar assim, meu Deus, eu ia ficar maluca. Já. Está a ver, não dava. Já tive uma semana para fazer um truque. Isto não dava para mim. Sempre a gravar. É maluco, mas sempre a gravar. Mas como é que tu te sentes? É isso que eu tenho curiosidade, porque eu sinto muito... Eu estou a falar assumado. Isto é porque eu ia ficar mesmo, sabes, e isto ia me consumir. Olha, cenas que eu acho que, assim, tipo, isto extremamente, pá, não. E há. Porque me consome, então eu já dou travão. É isso que eu tenho curiosidade de saber como é que te sentes. Posso fazer este problema? Claro, deves, deves. Estás a ver alguém? Que é, que é... Em que aspecto? É porque eu sinto que consome-me demasiada energia se eu estiver a fazer uma coisa extremamente difícil, para mim, uma tarefa. Mentalmente, no início, sim. Porque eu começo a ficar bem frustrada. Mas como realmente queres atingir alguma coisa e atinges, é satisfatório. Mas o processo, como é que tu sentes até consigo? É pá, mas passa uma hora, passa duas, passa uma semana, como tu disseste, duas semanas para conseguir uma coisa. Mas, por exemplo, a partir do momento em que eu chego aqui e faço isto, eu sei que a quatro metes de distância e ele vai acabar por acontecer. Nem que seja passado uma semana. Mas como é que tu te sentes quando estás a tentar? Percebes? Tipo, é tranquilo? Tu estás bem? Penso na vida. Não, isso é uma boa pergunta. Penso na vida. Já fiz truques com meu irmão, por exemplo. Fico, fico. Ah, pronto. O que é que eu estou aqui a fazer? Se és só estúpido. Não chegas a pensar, a duvidar-te de próprio. O que é que eu estou aqui a fazer há três horas? Sim, às vezes penso nisso. É inútil e ao mesmo tempo não é. Ao mesmo tempo não é. Porque é desafio, é isso. Mas é isso que eu acho que... O que é que traz de benéfico? Nada. Mas traz uma mensagem. Para mim traz uma mensagem que as pessoas nunca devem desistir de nada. Até o momento que eu estava a falar e eu estava-me a enquadrar um bocado na história... Mas tu és mais chonava do que eu, toda vez que eu tenho curiosidade. Achas que sim. Não sabes o que é que passa naquela cabeça? Porque assim, se eu tiver assim, três ou quatro horas a tentar uma coisa... Ai, três ou quatro, o que fossem. Eu não ia ficar com essa tranquilidade. Eu estava boeda frustrada a fazer aquele desafio conseguido. E disse, nunca mais vou fazer challenge nenhum de quarentena. Tchau aí. Foi só uma cena que eu acho que vou conseguir. Não, já tive truques em que tive bastantes horas e pensei assim, se calhar isto não vai dar mesmo. Ou então faço, tanto vai para outra, já. Fico opceado. Fico opceado. Porque eu olhava para os objetos e disse, é pá, não, afinal isto fica melhor com aquilo. Não, mas já leva na boa, é tranquilo. Eu acho isto saudável. E depois já é uma questão de imaginação. Então o que é que trouxeste? Trouxe o cubo mágico. Porquê? O cubo mágico. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios. O cubo mágico foi um dos meus primeiros desafios. Comecei a fazer o cubo mágico na escola, nas aulas. Ok. As pessoas deixavam-me fazer o cubo mágico nas aulas porque me deixava mais concentrado. Ok. É contraditório, não é? Pronto. Não pensei que eu estou a fazer batota, mas ele está embaralhado, a não ser que alguém queira embaralhá-lo. Não, não, não. Ainda mais. Eu confio, eu confio, eu confio. Pronto. Vamos começar. Em competição, os atletas têm 15 segundos de inspeção. Eu estou a ver o que é que posso fazer aqui. Eu fiz isto na coisina também. Aprendeste a fazer o cubo mágico? Ah não, aprendi a seguir os passos todos do YouTube e depois fiz e nunca mais quis fazer. Os meus filhos de 16 anos também fazem o cubo mágico. Eu não. Porque é possível, aprendes a sequência. Esta é uma sequência de... Ah, enganei-me. Tá. Ok, ok, ok. Respeito, mas confesso que não é nada extraordinário. O meu puto de 16 anos também faz. Não aguento-me. Ah, porque não receio. Mas faz rápido, mas faz rápido, faz rápido. A minha amiga também faz. Desabituei-me do cubo. Era isso que eu ia dizer. Eu desabituei-me de fazer o cubo. Porque decidi... Ele vai afasqueir e ir para... Outros domínios. Para outros domínios. Porque... Eu já não uso o cubo assim com muita frequência. Se calhar há um ano. Eu cheguei a ter médias de 20 segundos. Ok, aí sim. Isso é impressionante. Aí sim. E também me atrapalhei agora um bocado. Depois, para o segundo truque. Temos uma coisa relativamente fácil. Que é... Eu tenho que acertar nesta mola aqui. Ok. Agora é que já entramos num domínio. Agora é que já há muita cromice. É o meu tema. Isso aqui é que... Pronto. Ora bem. Tu tens noção que isto pode demorar. Mas tu achas que vais conseguir? Estou curioso. Não, eu estou até a dizer que vou conseguir. Ah, ok. Sim, mas consegues ainda hoje. Opa, só se eu tiver mesmo muito vazada. É pá, mas é preciso ter um domínio aí na carta. E esse não é o desafio mais difícil. Há-me vontade de ir para lá tentar. É mais estúpido. Eu sei que não consigo. Calma, calma. Calma. A Tama está maluca para tentar. Por norma, costuma estar mais distante o alvo. Vais-me dizer que se não conseguísse é porque está muito perto. Pode usar como desculpa. Vamos lá, então. Podem ir falando. Ok, ok. Ele vai corrigindo. É a primeira vez que sabes com quanto tempo é que morais. A primeira vez tive duas horas e qualquer coisa para acertar numa mola. Foi realmente o meu primeiro desafio. Mas tu atiras a carta com curva. É uma técnica que tu aprendeste sozinho? Foste a tutoriais? Não. Eu descobri este talento, digamos, através de uma conta de um rapaz alemão. E pensei assim, bem, por que não? Em Portugal ainda não há ninguém com esta temática. Este foi quase. Ainda não há ninguém com esta temática. Posso tentar inovar. Se calhar os portugueses vão gostar. Sim. E no início, sim, tive muito apoio dos portugueses, brasileiros. Podia ter, era mais carta. Lá está. Isto aqui não há pressão nenhuma, porque de facto tu podes conseguir logo à primeira, como pode ser daqui a 20 minutos, aqui a 10 minutos, é ou amanhã. Pode acontecer. Mas só o facto de ela estar muito próxima, porque já houve aí uma que quase arrasou mesmo aí a mola, ó. Está muito próxima. Eu estou habituado a lançar com uma certa força. Sim. Para o alvo estar mais logo. Eu percebo. Eu percebo, eu percebo. Aqui tenho que me adaptar. Tu fazes, quantas vezes por semana é que dicas a isto? Todos os dias? Ultimamente não estou tão ativo, porque comecei a trabalhar, mas quando trabalhava com o meu trabalho, dedicava cerca de duas, três horas por dia. Eu já estou a imaginar, a Thelma amanhã já está agarrada a um baralho. Não, estou a demorar este tempo, eu não vou conseguir nunca não em pensar. As pessoas estão a ver o tempo que eu estou a demorar e pensam. Se calhar é montagem, mas não. Não, não, nada disso. Há vídeos. Mas agora eu quero muito que isto aconteça, pá. Eu agora quero muito. Quero muito que isto aconteça em direto. E aqui? Tu já pensaste em rentabilizar isto, de alguma maneira? Este teu talento? Não sei como. O meu público no TikTok é gigantesco. Quase, caralho. O meu público no TikTok é gigantesco. Mas infelizmente o TikTok em Portugal ainda não é muito. Ainda não é monetiza. Ainda não monetiza. Pois. Por visualizações, só no estrangeiro. E lá está. E fazer um espetáculo disto é complicado, não é? Porque o espetáculo pode ter meia hora, pode ter 30 horas, não é? E agora vejam como o Joel consegue pôr a carta na mola. Duração do espetáculo, de duas a trinta horas. Mas olha que eu cheguei a fazer lives no TikTok de 3 e 4 horas e consegui ontar fãs, público, do início ao fim. Não duvido, estou aqui. E eu pensar assim, eu é que sou o paciente. Exato. Pá, vais gastar esse parado. Se não conseguirmos neste, não há problema. Tens mais truques para tentar concluir. Mas está-me a deixar... Não, sem estresse, Joel, sem estresse. Vamos tentar mais um bocadinho. Acho que todos nós já nos dedicámos a coisas parecidas. Não a este nível, confesso. Eu nunca fiz, tu fizeste aquele challenge, mas não... Mas, Thelma, nunca fizeste nada sequer parecido a isto, não é? Não, não. Porque há sempre aquela coisa, eu vou conseguir enfiar este cesto, este papel naquele cesto. Eu falho sempre. Tu falhas sempre? É esse? É sério, é esse? Fogo, meu, cada vez que vou à casa doente no treino, ou aí se beber água... Veja, e depois estivés público, então... E tipo, vou, faço sempre. Tenho que andar sempre para trás para apanhar o papel. Pai, eu queria tanto que tu assistasses, Joel. Eu não duvido que isso vai acontecer. Eu posso até deixar-te aqui e voltar amanhã com as câmaras. Ah, estás a ver? Quase. Quase. Pode ter a ver com a distância? Sim, estás habituado a fazer normalmente com quantos metros? A distância, tens no salvo? Quatro. Quatro. Aqui está, aqui, está a três? Estou, deve, está bem, é dois metros e meio. Mas posso fazer uma pergunta? Sim, sim. E o que é que tu fazes? O que é que é a tua profissão? Empresa de climatização. Eu trabalho numa empresa de climatização. Ar-condicionado, manutenção ao ar-condicionado. Sempre podes dizer que a culpa é do ar-condicionado. É, por acaso está assim um bocado potente e está a desviar a trajetória das cartas. Bom, olha, não há problema nenhum se não conseguires. Eu acho que o nosso... Querem que termine estas cartas? Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Será que é desta? Tipo, está a ver? É assim que ele consegue, as pessoas oram. Pois é, pois é. Nós temos esperança que vais conseguir. Ah, quase. Olha, tu aceitas sugestões da malta? Aceito, aceito. Aliás, até houve uma altura que na minha conta do TikTok, que é lá a minha rede social mais forte, eu dedicava-me a... Olha, mas não pares, não pares, continua. A fazer vídeos, a fazer vídeos, a responder ao comentário. Olha, estão aqui a dar uma sugestão que é, mete mais molas. E também pode dar, também pode dar. É pá. É o vento velho. É que há umas que estão mesmo, não sei se a malta está a perceber aí, há umas que estão mesmo quase, quase, quase. Mas tipo, como é que te ocorreu esta ideia? Foi daquela mão? Não. Isso foi só de como mandares a carta? Porque eu ao seguinte, eu já terminei as cartas. Este truque, ah, lembra-se. Lá fora já existia, este conceito. Eu pensei assim, por que não começar isto em Portugal? Mas este truque aqui, é específico. Formato, é específico, é. Foste tu quem vendaste? Não, 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 não. Esta mola, esta mola já existia, ok. Não, não, a temática de lançamento de cartas... É que ela tira tudo, o Instagram, ela tira com o pé, é com o pé. É. Discos de CDs? Entre duas bolas de ping-pong. Tens muito paciente. É muito paciente. Bom, olha, Joel, não há aster a senhão, tens mais para nos mostrar, não há mais para o final, pá, tem que acontecer qualquer coisa. Acontece. Portanto, já voltamos. Pode ir tentando mesmo não decidir me filmar, porque agora estou curiosa. Só que depois não conseguimos apanhar em direto, porque a graça está em apanhar em direto. Eu posso meter aqui no canto. Ah, eu vou filmar com o TV móvel. Posso meter no canto aqui. Ok, então faz isso, faz isso, faz isso. É melhor. Vamos aqui a conversa, ok. Mas só que assim vão começar a aparecer cartas aí ao pé de vocês. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Sim, sim, por favor. Continuamos, Telma. Continuamos. Ora bem, vamos ao assunto que foi polémico. Eu confesso que não estou nada à par do que aconteceu na Federação. Sei que tu foste uma das vozes que denunciou uma situação que tu vais explicar agora, que pelos vistos ainda está a decorrer, todo o processo. Sim. Certa forma. Conta-me, tintim por tintim, o que é que se passou na Federação Portuguesa de Jovem? É difícil de resumir isto, tá? É difícil de ver quase como o truque ali do Joel. A nossa situação vem a público depois de termos, aliás, vou começar de início. Quando começou a quarentena, nós treinávamos em bolha, a Seleção Nacional treinava em bolha, éramos testados e treinávamos todos juntos em Coimbra, foi a solução que se arranjou e que supostamente era temporária e não havia nem competições, não estávamos no período competitivo, nem havia estágios, obviamente devido à pandemia. Então treinar em bolha com a Seleção, todas as pessoas, todos os escalões, era uma ótima solução, foi uma ótima solução que se arranjou na altura. O problema começou a ser quando começámos a ficar saturados, passado dois anos, de estar todas as semanas a treinar em Coimbra, em que... Espera aí, tu viajavas para Coimbra? Todas as semanas, ao início eu fiquei lá meses, meses, meses seguintes. E dormiam ontem? Dormi no hotel e treinávamos num pavilhão, assim, mais antigo e tudo bem, mas passado dois anos, entretanto a pandemia, as coisas melhoraram, começaram a haver estágios internacionais, que é uma prática comum da alta competição de um judoca, que é fazer estágios internacionais e treinar, os melhores treinarem entre si, começaram a existir estágios internacionais e obviamente que nós não tendo tanta gente para treinar, as outras seleções deixaram de vir, porque ao início ainda haviam algumas seleções treinar connosco e pronto, era bom. Nós não somos muitos em Portugal, começou a ser cada vez menos, porque as pessoas também se foram saturando de estar sempre em Coimbra e nós basicamente queríamos ter a oportunidade também de voltar à normalidade do que é um atleta da alta competição de judoca, que era poder fazer estágios internacionais. Houve uma... a situação que disputou tudo, foi uma situação do nosso colega amigo Ganri, que ele faltou um treino para ir a uma consulta médica, um treino desses em Coimbra, não faltou o estágio, faltou um treino desses. Eram treinos diários todos os dias? Bom, início sim, depois era todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo, ou seja, era mesmo o fim de semana. E tiraram-me de uma competição porque disseram que se ele não estava, se ele tinha um problema em engolir, se ele não estava apto para comer... Não engolos, não... Não podes competir. Não podes competir. É uma coisa que eu ir ao médico porque tenho sinusite crónica que tenho e depois não posso competir e a partir daí, para nós foi o limite, houve várias situações que já não concordávamos estar naquele regime há muito tempo. Não vou comendo. Por que é que isso aconteceu? O que é que ele explica? O que é que... Porquê? Eu, na altura, o agora ex-presidente achou que aquilo era o método mais eficaz. Nós realmente, quando viemos de pandemia, tivemos bons resultados no Campeonato da Europa, principalmente, mas depois começámos a cair muito nas competições internacionais porque via as outras sessões a treinar entre si, a fazer estágio entre si, nós continuávamos aqui a treinar com pessoas que são menos experientes do que nós, que são mais normais, novos, e vês cada vez, houve estágios que chegaram a ter oito pessoas. Só para teres uma ideia, são 14 categorias de peso e ali os estágios eram cadetes, júniors e sénios. Portanto, se tens oito pessoas num treino, estás a ver que não está ninguém no treino. E a nossa reclamação era muito por aí. Nessa altura, o Henri, que para nós foi a gota de água, foi o Henri ter sido posto fora de uma prova de apuramento olímpico, sob o protesto que se não podia comer, não podia competir e no meu entender, no nosso entender, só porque faltou um treino do estágio. Ou seja, começou a ser muito, um regime um pouco ditatorial, no nosso entender. Para todos os atletas que estavam insatisfeitos. Parecia que o único critério que tu tinhas para ser selecionado era ires aos estágios em cenários. E é assim, tu vias que não havia ninguém para treinar, vias que o nível de exigência do nosso treino tem que ser muito maior e fizemos, escrevemos um e-mail ao Presidente na altura, a marcar uma reunião, de nada disto era público e queríamos realmente expor essa situação. Olha, precisamos de mais estágios internacionais, porque este nível não é suficiente. Ultimamente... Pizeram uma questão financeira, será? Não havia dinheiro para levar a malta toda para... Muita da nossa bolsa, arrisco-me a dizer que metade era gasta em estágios em Coimbra. Então não era uma questão de recursos financeiros, porque a nossa bolsa olímpica, nós temos uma bolsa olímpica, os atletas estão inseridos no projeto olímpico, tem uma bolsa extra de preparação, então é com essa bolsa que normalmente viajamos. Não havia um pretexto, o pretexto era sempre o Covid, isto está a funcionar, só que não estava a funcionar, porque nós estávamos a perder. E basicamente foi mesmo isso que nós fomos dizer e nessa reunião fomos super maltratados, não há outra forma de dizer, e os meus amigos, meus colegas, a mim foi-me dito que eu podia entregar o plano que quisesse e fazer como quisesse, mas que eles teriam que continuar a cumprir com aquele plano de ir a Coimbra e que até poderiam ir a pagar outros estágios, mas tinham que estar lá todas as sexta-feiras, sábados e domingos. E nós dissemos que estávamos esgotados mentalmente, que já se tinham passado mais de dois anos, dois anos e meio. Dois anos e meio todas as semanas? Dois anos e meio todas as semanas, e ao início foi meses seguidos, pronto, estávamos naquele contexto de pandemia. E era sempre com o protesto, vai haver uma competição, vai haver uma competição, só que nós estávamos esgotados psicologicamente e essa reunião foi uma... Mas sobretudo numa altura que o Judo está, nunca como agora, o Judo português esteve tão em... Não há justificação para estarmos nesse regime quando o mundo inteiro está a treinar entre si, quando os nossos resultados estavam a decair, fomos ao Europeu, passámos quatro medalhas para uma e esse era o nosso argumento. Estamos a perder, não pode ser. Não vamos pensar daqui a um ano o que é que estamos a perder. Estamos a perder ultimamente. O que é que podemos fazer melhor? Queremos fazer estágios internacionais e podemos ser obrigados a vir a Coimbra menos vezes. Na altura nós propusemos uma vez. Nós usámos este termo, podemos nos obrigar a vir uma vez. Sério, é ridículo, mas eu vejo-me ter dito isto e... Enfim. Como é que está a situação agora? Entretanto... Não, não se dividiu. Entretanto foram abertos outros inquéritos no IPDJ por irregularidades do Presidente na altura e foram comprovados, os inquéritos que foram feitos foram comprovados e o Presidente acabou por ser destituído. Ah, foi destituído. Em breve vão haver eleições. Neste momento não tem Presidente? Neste momento não. Há um Presidente interino eventualmente lá. Não temos Presidente, embora na altura o Presidente foi destituído, mas passado alguns dias continuava a assinar convocatórias como se fosse pela Federação. Foi confuso, acho que há algo que ainda está, ainda está de certa forma a decorrer, porque vão haver eleições. Não sabemos se vai haver eleição de delegados que são no fundo quem vota, que é o que faz sentido. Se vão ficar os mesmos delegados, obviamente que os mesmos delegados vão votar na mesma pessoa. O IPDJ disse que teria que haver novas eleições de delegados. Está neste impasse, no entanto o Presidente na altura foi destituído por essas irregularidades. Nós com todas as queixas que fizemos conseguimos votar à nossa rotina de estágios internacionais e obviamente que as medalhas falam por si. Mas na altura também o que não ficou de certa forma resolvido, que para nós foi o mais grave, foi a forma como fomos tratados. Porque nessa reunião que aconteceu antes de tudo, quando nós sentimos que tínhamos que vir a público, porque já não havia outra maneira, que escrevemos a carta ao Sr. Secretário de Estado e ao Presidente do IPDJ, foi na reunião estar sempre a referir aos atletas que são nacionalizados portugueses, enfim, oriundos do Brasil, como ingratos. Porque vinham do Brasil e então tinham que estar agradecidos por tudo o que tinham feito e não estar a assinar cartas. Não! E a conversa descambou. Foi dito? Foi verbalizado? Foi, foi verbalizado. Tu ouviste isso? Ouvi. A gente ouviu que estava na reunião e era muita gente que estavam a ser ingratos, tinham era que estar agradecidos, que no Brasil nem uma Coca-Cola bebiam, porque o regime, o sistema não deixa que os atletas bebam refrigerante. Então foi dito isso e a partir daí tu começas a perceber que aquela conversa está a fugir do tom. Para mim foi, eu senti vergonha alheia, como portuguesa nascida em Portugal, porque é a mesma coisa que tu estás a dizer com um cidadão que se nacionaliza, vindo de outro país, não tem, não pode falar sobre uma política, nem pode votar, tem que estar caladinho. Tem que estar caladinho e agradecido. Quando esses mesmos atletas, que supostamente têm que estar agradecidos e devotos, foram atletas que contribuíram por feitos históricos. Bárbara Timo, que foi uma dessas atletas a quem apontaram o dedo nesse sentido, a quem o Presidente na altura apontou o dedo nesse sentido, foi a mesma atleta que foi vice-campeã do mundo no ano em que o Jorge foi campeão do mundo, com mais de três quintos lugares e proporcionaram o melhor mundial de sempre. Portanto, tem que ter cuidado quando se aponta o dedo e para mim foi sentir vergonha alheia e foi aí que percebemos que as coisas não iam, não se iam resolver, porque mesmo foi dito, isto vai continuar tudo igual, tu podes fazer como quiseres, mas com vocês. Entretanto ele saiu e as coisas voltaram mais ou menos a normalizar-se, não é? Mais ou menos, essa situação do estágio, já acho que agora ainda se viva algum período de instabilidade, pronto, vão haver eleições e eu acho que é importante as pessoas pensarem com alguma excelência, nós temos que tentar manter o nível que o Judo tinha atingido não só em termos de resultados, mesmo como as coisas são organizadas, estou, chegas a saber que vais viajar no dia a seguir às sete da manhã, no dia anterior à tarde, quer dizer, isto é muito amadorismo, eu lamento estar a dizer estas coisas assim, mas não há uma justificação porquê das coisas serem assim, é porque realmente há muita coisa que não funciona bem, nós temos sempre que tentar ser o mais profissionais possíveis e obviamente estamos num país cheio de dificuldades, outras dificuldades, outros setores, mas a verba que existe dá para fazer as coisas melhores, porque isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com brilho, tem a ver com profissionalismo e acho que de fato é um bocadinho isso, um bocadinho, ou seja, e esse aspecto de... O triste aqui foi vocês terem que pôr a boca no trombone, não é? Exatamente, isto se escalou por uma... Atenção, nós nunca pensámos que... Porque nós pensámos, não sei se fomos naíves, pensámos mesmo que essa reunião que nós fizemos antes de tudo acontecer, que realmente ia... Com os argumentos que tínhamos, ia chegar a algum lado, mas infelizmente não chegou, infelizmente a forma como eles foram tratados foi absurda e não havia outra forma senão expor a situação e acho que foi o melhor que fizemos, já chega de compactuar, se tu ficas em silêncio tu... Sim, sim, és cúmplice, não é? E era impensável, depois daquilo que eu ouvi, da forma como eles foram tratados, era impensável ficar em silêncio, era absurdo, não ia ficar bem comigo mesmo e estou orgulhosa da nossa atitude porque sei que... e acho que foi muita coisa descontestabilizada, até dizerem que nós não queríamos ir para Coimbra, Coimbra é uma cidade maravilhosa, tipo nós passámos lá montes de bons momentos, não tinha a ver com isso, tinha a ver com as condições, poucas pessoas para treinar, um pavilhão que no inverno faz um frio horrível, os países que já não vinham treinar connosco, falta de exigência no treino pelas poucas pessoas e pela pouca experiência que as pessoas tinham comparado connosco, então não tinha a ver com o sítio, tudo como foi descontestabilizado e acho que quando nós expomos a situação, depois a forma como o próprio ex-presidente fala... Estragou ainda mais, não é? Foi péssimo para o Judo, acho que o Judo não é isso e acho que não representa nada daquilo que é o Judo. Olha, eu acho que vocês enquanto atletas só saíram daqui ainda mais reforçados que ninguém está contra vocês, acho que tu explicaste muito bem a situação, acho que ninguém pode apontar o dedo e dizer que há ingratidão ou que são umas divas que não querem treinar. Exato, não, acho que tentam-se pensar a imagem de comodistas caprichosos que querem viajar, não, atenção, queríamos voltar ao que já era... Claro, claro, para manter e melhorar os rendimentos. Não queríamos mais dinheiro, não queríamos nada de novo, queríamos simplesmente voltar ao que já era antes da pandemia, portanto, e havia condições e recursos financeiros para isso, portanto, não estávamos a pedir nada de mais e tentou-se criar assim uma imagem muito negativa, mas acho que as pessoas depois perceberam que não estávamos a inventar. Está esclarecido, obrigado pelo esclarecimento, vamos voltar às perguntas, aliás, vamos às perguntas dos patronos, às coisas boas, temos perguntas dos nossos patronos, Hugo Moreira, boa noite, Thelma, em que momento tiveste noção de que o Judo seria o teu futuro e como foi conciliar a exigência dos treinos com os estudos? Obrigado e boa conversa. Então, acho que foi isso, as primeiras competições que eu fiz, mesmo nos treinos, conseguia perceber que tinha facilidade em aprender as técnicas, quando fui competir conseguia perceber que já era, entre aspas, demasiado boa, não quero dizer isto assim, porque sabes. Diz, tu podes, tu podes, já que tu podes. Não é com esse sentido, é que eu comparando-me com as pessoas com quem eu lutava, que eram mais experientes, eram mais fortes, do que eu sentia que eu já conseguia estar no nível bom, então eu percebi nos dois, três primeiros anos e lá está, naquele campeonato do mundo de júniores que eu fiz, eu percebi que se eu treinasse mais eu conseguia chegar mais bons, felizmente eu tive essa percepção cedo na minha carreira. Quando é que se eu clique, ok, vou-me dedicar isto a 100%, vai ser o meu, vou-te continuar a estudar, continuaste a estudar? Continuei sempre a estudar. Décimo segundo ano e depois... Essenciado em Educação Física, no caso de treino desportivo. E tenho a faculdade de medicina. E tenho a pós-graduação. Por fim, eu comecei na FMAG, mas depois terminei na Moussófona. Ok, ok. Quando é que se eu esse clique? Consegues definir aí o teu momento? Eu acho que aconteceu de uma forma natural, porque as pessoas com quem eu treinava já tinham essa disciplina, a minha irmã, as minhas amigas, esse grupo de treino, já tinham uma disciplina muito grande, uma rotina muito grande de treinar todos os dias e então aconteceu naturalmente de eu também começar a treinar todos os dias e lá está. Para mim foi esse campeonato do mundo, o primeiro ano de júniores que eu ainda tenho 16 anos, começo a competir e a perceber que preciso treinar mais. Eu sou uma máquina que pode ainda dar mais. Um jeito, mas que se treinar mais, mais tempo, me dedicar a outras coisas que não tenho tanta facilidade em fazer, que posso melhorar. E realmente a partir dos 17 anos, a minha carreira, pronto, comecei a ter bons resultados a nível internacional. Começaste tarde, com 14 anos, não é? Comecei tarde. E já com a categoria de peso lixada, que estás muito competitiva? Eu comecei nos 52, na altura, que já era também bastante competitivo, porque a minha irmã fazia menos de 48 quilos e eu lembro-me que pesava cerca de 50 quilos, mas eu não queria ter que lutar com a minha irmã, queria que ela fosse boa na categoria dela e eu fosse boa na minha categoria. E então eu entrei menos de 52 quilos, mas depois acabei por lutar com a minha irmã. Ah, ganhaste. Quem é que está a perder peso? É o Joel, neste momento, pelos gastos calóricos. Entretanto, já está aqui. Pronto, é isto. Eu estou a tentar arranjar a minha estratégia e a adaptar-me ao sítio. A questão é exatamente esta. Nós estamos aqui, obviamente tem graça dizer, Thomas, a bola está mais próxima e tu não consegues, tu estás habituado a uma distância diferente. E dificulta muito mais, é a causa da força, tem que fazer muito menos força. E estás aqui a duziar, já está a corrigir. Imagina-me chegar ali, sabes. Mas pode acontecer, mas pode acontecer. Mas se tiverem dúvidas, vejam no Instagram ou no TikTok do Joel. Aí este faz de perto. A Thelma está mortinha para experimentar. Eu não sei, não sou capaz. Eu vou tirar a carta com uma técnica muito, muito, muito feciante. E foi quase. É que está, quase. Elas vão todas lá perto. Já bateram várias lá. Caraca, está impressionante. Sabe o que é que eu penso? E se uma pessoa mirar ao lado, sabes? É, tenta fazer pontuinho um bocadinho mais ao lado. Eu estava aqui a usar uma técnica que era começar a lançar. Exato. Quase, caraças, quase. Há umas que estão mesmo quase. Bom, mais uma perguntinha dos nossos patronos. Serviços Casa. Boa noite, maltinha do Baluco Beleza. Primeiro, obrigado, Thelma, por representar o nosso país. Não achas que o nosso governo... Entrou e saiu. Ui. Isto agora é que é a conversa para continuarmos aqui. Devia dar mais apoio a todos os atletas. Obrigado e bom show. Vocês, atletas de alta competição, contêm esse estatuto? Têm um ordenado? Um mini ordenado? Ou não? Depende. Portanto, nem todos os atletas arriscam-me a dizer que a maior parte não têm ordenado. Acho que aquilo que permite aos atletas... Lá está, é a Boa Solímpica, mas tu para estar na Boa Solímpica tens de ter resultados. Resultados de um nível que tu já és muito bom. E o que é que aconteceu? Antes, não é? Até chegares lá. Como é que tu chegaste até lá? Então tens de ter muito o apoio dos clubes. Ou tens patrocínio, ou tens o apoio dos clubes. E sem dúvida que os grandes clubes, no caso, tem que fazer referência ao Benfica, é o que permite que muitos atletas sejam profissionais. Mesmo antes de entrarem nessa Boa Solímpica, no caso dos desportes olímpicos, são os grandes clubes que têm que fazer esse investimento. Se não é inscrição, perguntar-te, Thelma, tu recebes, não vou perguntar quanto é que ganhas, está descansado, mas o Benfica, obviamente, és representante do Benfica, tens um ordenado, mas podes ter patrocínio extra? Imagina que uma marca qualquer te quer patrocinar a ti, individualmente. Posso ter, posso ter, tem que ser negociado com o clube também, direitos de imagem, mas posso ter. E tenho a bolsa do Comitê Olímpico. Ok, ok. Mas, lá está, para chegar a este nível, um atleta, um nível de ser profissional neste nível, o que eu quero dizer, é muito difícil. Teve que aplicar muita coisa. Um investimento com os pais, ou um investimento de algum clube, para poder chegar a um nível de receber, de poder dedicar a isto a 100%. É muito difícil. Há outros países em que, por exemplo, no judo, há outros países, só que tu, o facto de seres um bom parceiro de treino, teres um determinado nível, pagam-te o ornado. Se calhar, não pagam muito, mas pagam-te o ornado, dão-te a alimentação, dão-te a estadia e tudo isto é uma base muito importante. Mas os teus colegas do DOCAS, qual é que é o melhor país para se fazer judo e ganhar dinheiro? França é um país muito bom, acho que eles ganham da federação, ganham de todo lado, muitos patrocínios. Tem prémios de resultados? Acho que sim, tem prémios de resultados, tem muito mais facilidade em ter patrocínios. Não é só França, Brasil também. Brasil também é esse exemplo que eu estava a dar. Jovens que tenham talento, que sejam já bons parceiros de treino, já começam a ter algumas condições financeiras e alimentação, estadia e então permite-te dedicar-te à modalidade 100%, enquanto que aqui tu vais ter que dedicar-te ao trabalhar. Muitos atletas trabalham e são atletas da competição, muito mais difícil. Foi tranquilo, foi tranquilo, nós não respondemos à pergunta do, os estudos, conciliares os estudos com, ou foi muito complicado? É assim, é exigente, eu acho que é possível, sem dúvida que é possível, mas é exigente, porque tu fazes aquilo só. Passaste todos os anos seguidos? Eu passei e quando eu fui à faculdade, dedicava-me a passar o ano, tipo, se eu fosse aquele ano eu ia fazer aquele ano inteiro, não ia deixar, consegui, mas é muito exigente. Eu aconselho as pessoas a escolherem. Não, 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 tem mesmo que estudar. Mas aconselho a gerir de forma diferente, se calhar este semestre fazer determinadas cadeiras, gerir de forma diferente, mas é possível, mas é desgastante, porque tu quando estás a fazer o teu desporto existe-te mentalmente e o estudos também. é que não é só o físico, claro então tu só estudas e treinas, é difícil, mas é possível quantas horas por dia é que costumavas treinar, ou costumas treinar? quatro, só que no caso bilhário ou? no caso tens que organizar-te eu acordava ou eu ia à faculdade e no meio das aulas quando tens aqueles furos, eu ia treinar ao ginásio, por exemplo, depois voltava para a faculdade e às vezes tinha as aulas práticas e o meu treino e depois à noite voltava a treinar, depois chegava à casa tinha que estudar para os exames ou tinha que estudar para alguma frequência e é muito exigente, só faz aquilo, foi um período por acaso foram, eu sinto que foi mentalmente foi das coisas mais exigentes que eu já fiz mas é possível, não posso estar a dizer que não é e não é essa a mensagem que claro, mas é muito exigente vamos ao nosso momento daqui a pouco já vou falar contigo, Joel o Joel já acertou já acertou? e ficou registado? ficou registadíssimo e ele até futejou ele até futejou e pá, devias ter interrompido pois é, devias ter mandado um berro e eu vou dar calma, tal vez se fosse eu passava-me bom, tu estavas aí aos pulos e ia fazer aí eu não queria estar a interromper a contagem e até na vez se eu tivesse a tentar alguma coisa assim contante eu não tinhas controle emocional, Joel mas é curioso tu dizeres isso como é que uma atleta como tu dizes que não tem controle emocional não, calma, calma, calma não tenho, se for assim, uma coisa ah, no tatame, sim senhor no tatame tem aqui não ia ter que ter vamos a mais uma não, pergunta já no youtube temos alguma questão Ana é assim, agora está tudo aqui a fazer questões de Joel é isso, eu estou quem sonha sempre alcança sim, mas temos aqui o Pedro Dinis Ferreira que fez aqui esta pergunta deixa-me só para o maior ser campeã olímpica em Portugal é muito difícil Telma, os teus sucessos têm um sabor extra especial devido ao pouco apoio e visibilidade que os esportes olímpicos não têm olha, eu sinto-me sinto não só eu mas sinto que nós somos especiais os atletas em Portugal e os docas são especiais quando alcançam feitos incríveis como têm feito medalhas em rio os mundiais, etc porque têm o privilégio como estávamos a falar de viajar o mundo para treinar e chego lá e vejo condições eu digo condições tipo de estrutura e de recursos humanos eu sei que recursos humanos é tipo a quantidade de pessoas para treinar e com tanto talento teres aquele desafio todo todos os dias para treinar só tens é que melhorar e numas condições de infraestrutura espetaculares fico com fogo quem me dera ter assim um tapete desta desta dimensão desta qualidade e chegares ao treino e teres tanta qualidade de treino de parceiro de treino é o sonho de um esdoca e então quando já para não falar da questão de serem profissionais e de ganharem muito bem estou a falar já só da questão prática sabes teres pessoas muito fortes para treinar numa infraestrutura espetacular e quando vemos isso sabes dá-te sempre aquele clique tipo fogo com toda a humildade possível que quer dizer nós somos mesmo espetaculares aquilo que nós fazemos é mesmo e eu não estou a falar mesmo muito juro que estou a falar de nós todos é incrível a sério aquilo que os atletas em Portugal fazem e acredito noutros países também não há não e há de haver países estávamos a falar de infraestruturas de recursos humanos de pessoas para treinar já nem estou a falar do extra não sei se serve de consolo mas há países ainda piores não é? sim há países exatamente um país subdesenvolvido não tem condições mínimas é muito difícil é muito difícil não tem condições mínimas não é? mas sim sem dúvida para responder à pergunta eu sinto que nós somos incríveis por causa disso incrível é o nosso patrocinador Prozis que nos apoia regularmente já há bastante tempo muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza se gostam do Maluco Beleza tem que gostar da Prozis porque sem a Prozis este conteúdo não existia no Youtube não sei se tu consomes coisas da Prozis não podes dizer se cá tens patrocínio doutra marca mas se fores usar a Prozis sabes que eu não sou eu não sou não tomo suplementos regularmente de vez em quando tomo gel energético sim durante a competição sim seguir a pesagem também porque tem que hidratar mais tem que ajudar na recuperação por ter perdido peso mas às vezes barras energéticas mas proteína glutamina creatina isotónica creatina a seguir à pesagem no dia da prova glutamina mas assim normalmente não pronto não tens essa mas a maior parte das atletas sim suplementos é que não ah ela é selvagem Prozis o que é que estamos a dizer sobre a Prozis Ana? já temos imensa coisa para a Prozis e vamos começar com um super vídeo essa é a voz de Carolina Torres a Carolina faz essa voz às vezes desculpa Ana desculpa estávamos aqui a usar com a voz da Carolina tudo bem não me importa vamos ver o teu vídeo primeiro depois já vou falar sobre tudo eu gosto de inventar bora lá bora lá isto vou fazer umas papas de aveia estás a ver podes consumir toma proteína mas isto já te explico já te explico já estou a fazer olha inventei com as claras de ovo banana aveia pistachos este e um hortelã e aquele cremezinho está explicado depois depois vou pôr no Instagram a minha aveia papas de aveia não comes papas de aveia não mas como é que uma atleta qual é que é o teu pequeno almoço eu gosto de comer uma sandys mista o meu galãozinho sabes não é uma coisa super saudável ovos também saudável é isso é verdade não é pastéis de nato e chocolate pá exato não sei não gosto de comer por falar em chocolate isto por exemplo eu adoro chocolate estás a ver tu tens de provar isto isto por acaso é um ganda snack sou viciada em chocolate este é o snack para quem gosta do Waffles e também se quer manter fiel à dieta que eu acredito que é o que a Telma quer portanto isto é o melhor dos dois mundos isto tem alto teor de fibra sem açúcar sem gordura de palma aqui a grande dificuldade Telma é escolher o sabor se queres de chocolate ou se queres de baunilha eu gosto mais do de chocolate eu também ia querer de chocolate só se indica só naquela só naquela eu ia gostar do de chocolate vamos orientar isto para a Telma tem então estas duas opções exatamente tem aqui de baunilha eu tenho aqui na minha mão o de chocolate Telma não sei se me estás a ver não estou a ver aqui sim sim está esta se me deres um para provar mas depois falamos sobre isto podes comer podes mas não agora isto vai para a Telma a seguir é este o Waffles esta prózis para mim é muito especial porque é só de snacks que é só tudo aquilo que eu gosto aí uns comida não provei ahá e agora vamos falar de bolachas belga toda a gente conhece bolachas belga porque tem um sabor delicioso e é para o sustentoso estas bolachas belga mas estas têm uma vantagem não tem açúcar exatamente podem comer sem culpa podem comer à vontade para trás aí para provar estas queres levar vou dar aí para levar para ti para provar estas vocês podem comer as bolachas belga que quiserem isto não pode ser tão bom como as outras não pode e além disso olha aqui esta receita com a base de bolacha da bolacha belga ok é tipo um cheesecake portanto podem comer a quantidade que vos apetecer sem sentirem peso na consciência sem irem com receio para a balança sem ficarem com o que quer que seja porque não engorda porque não engorda não tem açúcar é ótimo prova lá diz-me se é boa quer provar também eu vou provar nunca provei esta isto não pode ser tão bom ok não é tão crocante digo já não tem os açúcares isto assim isto em direto tem que ser verdadeira não é que eu estava esperando que fosse uma coisa mais crocante é bom é bom não é a mesma coisa não é a mesma coisa mas imagina melhor isto no cafezinho com leite muito bom estás a ver mas é bom mas é bom aprova não é a mesma coisa mas é bom não tem açúcar pensei que fosse mais crocante mas é bom sem açúcares sem culpa da belga passamos aqui para este soft baked cookie primeiro esta embalagem é gigante eu vou pôr aqui olha para aí basta aqui um bocado vamos provar tudo esta embalagem é gigante tem baixo teor de açúcar também fonte de fibra sem conservas e tem uma quantidade isto aqui imensas vou deixa-me tentar abrir ok tenho aqui ahá isso aqui olha não sei se estou com fome a Thelma já está a despachar as cookies isto hoje há snacks que nunca mais acabam tem sabor chocolate preto chocolate branco maçã e canela e amendoim é o que eu digo a grande dificuldade é escolher o sabor que vocês querem e antes de irmos embora deixem-me falar estou muito entusiasmada para falar sobre como o resto sobre essas cookies porque têm uma cor incrível e apetece-me prová-las só por causa disso está esgotado exatamente como a Proza já nos habituou estas blue cookies são deliciosas e a prova disso é exatamente essa é que isto está esgotado mas eu tenho aqui comigo esta embalagem posso provar? já agora prova tudo será que vou ficar pintada? tem mais água ok blue cookie uau olha só esta embalagem primeiro esta embalagem é incrível e difícil de abrir ok ok estão prontos? prova não me apetece não me apetece provar isto eu provei e é bom e então como dizes? é muito boa é boa? é estranhamente bom por causa da cor mas é é ótimo por isso já sabem façam aqui o leite da Prozis estão a ir para aí bolachinhas azuis para vocês provarem já agora não vou comer porque agora estou com baixa nos dentes sabes? não estás nada mas é ótima esta é ótima obrigado a Prozis pelo apoio ao maluco beleza 10% de desconto se usarem o cupom 1x10 já sabem têm ofertas também vale a pena vale muito a pena experimentem uma destas bolachas estas bolachas valem muito a pena é só fazer aqui na zona de finalização e escolher aqui escrever aqui aliás o cupom 1x10 aplicar e têm os vossos os vossos 10% de desconto automático e ainda têm ofertas aqui 100% feito de frango premium e noodles portanto muito obrigada a Prozis aqui pelo apoio ao maluco beleza show 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 que tal as bolachas? azul mas é bom é bom é bom é bom é bom mas como é que isto não tem açúcar se isto é para um doce Prozis vocês não estão a enganar é que isto é mesmo doce não tem açúcar eu coloquei um silêncio estranho agora não ficou bom tal mas estamos quase a chegar ao fim estamos há uma hora e meia como é que é pela vida? esta semana mais treininhos hoje é que? hoje é esta semana hoje é segunda né? treinar toda a semana estamos a ter esta agente internacional com as seleções que ficaram cá depois do grande pri quem é que tens cá? olha está cá o Brasil Mongólia Polónia por exemplo as condições da Mongólia são boas? os judocas da Mongólia não se queixam? são bons acho que nunca fui à Mongólia mas acho que são boas daquilo que eu já vi das pessoas que estiveram lá e elas são muito bons são muitos a treinar e têm boas instalações eu penso sempre nisso quando penso que são muito bons têm pessoas para treinar com boas instalações é o que interessa né? é o que interessa para ter rendimento no treino mas uso o Baquistão Marrocos se fossem sempre assim os estádios e vocês estão a treinar aonde? estamos a treinar na Costa da Caparica na Costa da Caparica? todos os dias? bi-diário? duas vezes por dia? vai ser bi-diário até quarta vai ser segunda, terça e quarta depois descanso para a competição eu vou gerir amanhã vou lá treinar de manhã depois na quarta-feira também devo vir faço uma carga diferente porque vou ter competição claro, claro tens de jogar com isso Thelma não quero mais dizer muito obrigado por tudo aquilo que já nos trouxeste continuas a ser uma atleta incrível apesar dos teus 25 anos parece ser 25 anos tens noção que estás ótima? se me embraste-me que eu não me tenho o que é que dá daqui a três anos tens quase 40 tens quase 40 eu sei o que é que vais dizer eu sei tem duas pessoas dentro de mim que é assim uma é que tem 37 e tem que ser agir como uma pessoa adulta responsável como a vida exige como as pessoas esperam e depois há uma criança eu tipo as duas querem às vezes a criança está sempre posso sair? posso ser personagem principal? o que é que é que eu tenho que pensar que eu sou normal pá e então penso porque apesar de ter a parte que eu tenho que ser séria responsável e adulta não é? e depois tem esta criança dentro de mim sempre a querer sair e às vezes fico como é que é possível que eu tenho 37 anos? eu digo coisas tão estúpidas às vezes tipo mas cara esse é que é o segredo desse teu sorriso luminoso esse teu olhar para a jovem e essa tua garra ainda esse amor que tens pelo júte e a vontade de ganhar pode ser essa criança irrequeta pode ser só pode eu acho que é isso mas tu sentes-te assim já agora tu és mais velho que eu eu não sou assim tão mais velho vamos lá ver mesmo que venho faço 49 mas já passaste 40 eu estou com quase 50 e como é que tu te sentes? é muito estranho também posso entrevistar como é que tu te sentes? é muito estranho o que é que tu sentes? eu que sinto esse não é complexo atenção sinto esse conflito de ser até uma ainda adolescente só faz porcaria entre aspas e ter que ser esta pessoa adulta e séria que escreve cartas na Secretaria de Estado tipo é complexo mas vou-te dizer eu acho que era mais difícil se fosse há uns anos em que se calhar nós éramos havia essa pressão de pá tu hoje tu podes ser aquilo que tu quiseres tu sentes pressão exterior para que tu te comportares ou é só essa pressão é só o interior de tu comportares de uma determinada maneira nem é bem pressão é curiosidade sabes tipo fogo podes ter 50 anos e ser assim eu acho que é normal está-se bem eu acho que está-se bem acho que é perfeito eu acho que hoje em dia está mais normalizado não é? sem dúvida eu acho que antes tinha-se mais essa ideia de que uma pessoa mais velha tinha que ter aquela arma mais séria e não diz coisas estúpidas e agora estúpidas no sentido tipo sim mais inconsequentes e agora eu acho que está mais normalizado por causa de vocês das pessoas que trabalham na televisão e tudo mais e das pessoas que nós vínhamos como figuras públicas tipo os atores até vendo velha e agora como as redes sociais normalizou muito isso pá ainda bem porque assim é de melhor com este conflito que eu tenho não tenho os complexos nus eu gosto bem de te ver assim eu já não te vi há alguns aninhos e tu estás ótima obrigada a leste foi a primeira coisa pá tu estás ótima estás ótima pá é tão bom ver-te ainda num altíssimo nível de competição vais uma mulher com 37 anos pá isto não há muitos não há muitos atletas com a tua idade a competir a este nível agora nem sei não consigo pensar sequer assim numa pessoa deve haver mas não me lembro até nisso tu és extraordinária portanto olha foi muito obrigado e uma honra ter-te aqui obrigada e pá eu posso dizer isto eu não sou o teu par e nós tipo queremos sempre ouvir eu vos digo os nossos par porque é diferente era aquilo que eu estava a dizer mas tu és bem bom é que tu és assim és bem versátil sim e és muito bom naquilo que fazes é pá muito obrigado eu estou a dizer isto não é porque estão a desafio Marta é porque estão a desafio Marta é porque nós queremos ouvir isto dos nossos pares de certa forma não há como nós procuramos sempre de certa forma algum reconhecimento não deve ser a nossa máxima prioridade mas também não há problema nenhum eu acho de nós admitirmos queremos esse reconhecimento dos nossos pares e pá então eu estar a dizer isto quem sou eu para dizer isto não eu sou atleta mas tu és uma super atleta és muito boa naquilo que faço pá muito obrigado eu não sei se eu tenho percebe eu não sei se eu tenho legitimidade para dizer isto porque eu não sou eu estou a receber um elogio da Tela Monteiro tens noção que estou a receber um elogio da Tela Monteiro já mas eu sou a Tela Monteiro sabes quem tu és não sabes percebes eu estou a te elogiar no contexto diferente artístico e eu não tenho essa legitimidade é pá mas olha é o mesmo contexto eu enquanto muito obrigado Thelma mas eu enquanto português enquanto alguém que esteve ligado a desportes de combate e o judo é quase luta greco-romana mas com um pijaminha que é quase há projeções portanto eu estou ligado também a este quentinho é mais quentinho vocês são mais quentinhos eu sei o que é o que é atingir esse nível de competição tem que ser com muito esforço muita medicação vocês têm que ser mesmo muito malucos beleza nós temos de ser maluquinhos tem que ser maluquinhos e tu com tantos anos de carreira sempre ao altíssimo nível pá tens a minha vénia absoluta portanto recebeu um elogio da tua parte é pá como deves calcular em expo o coração portanto muito obrigado muito obrigado vamos fechar com antes disso tenho aqui uma pergunta do Peregrine Falcón se for francês é assim que se diz se não for francês isto foi só ridículo que pergunta qual a opinião da Thelma em relação ao desfazamento entre aquilo que os atletas olímpicos e os jogadores da bola ganham tendo em conta que todas as modalidades olímpicas requerem sacrifício então vou responder essa questão nós falamos muitas vezes sobre isso se nós víssemos pelo esforço dirias ai que injustiça porque se tu vísse pelo esforço nós treinamos muito é uma exigência muito grande também e então dirias não mas eu também treino tanto porque é que eu não ganho isso mas o futebol é uma modalidade que mexe com milhões e eu penso eu tento ter uma opinião quem me dera que nós também recebessemos milhões mas eu penso eu tento sempre pensar com imparcialidade se eu fosse um jogador de futebol e vá-se ao estádio e vá-se no meu clube a ganhar milhões e vender-se milhões de camisolas não tem a ver com óbvio que de certa forma parece injusto mas se tu pensares no que eles dão a ganhar como atletas em termos de marketing de visibilidade o que dão a ganhar eles têm que ter é justo receber uma percentagemzinha tem que ter esse retorno e quem me dera que todas as modalidades tivessem uma visibilidade que proporcionasse aos atletas a oportunidade de ter esses esses valores mas a própria modalidade não consegue gerar esses recursos financeiros então pelo esforço diria ah que injustiça óbvio nós treinamos tanto quem me dera mas pelo que eles dão a ganhar em termos de imagem é justo acaba por ser justo para eles acaba por ser justo para eles está respondido Thelma vamos fechar ia dizer com entre meia hora a uma hora da atuação do Joel Barrera vai Joel mais uma vez vamos fechar contigo o que é que propões agora? agora vou pôr isto aqui a rodar ainda bem não é estabilidade como é óbvio queres ver que ainda vamos nós dois ali peraí 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 e agora para compensar vai ter que ser à primeira não é? é pá mas à primeira repara tu tens por um lado tens duas tens dois chicas para acertar não é? mas por outro lado está a rodar sim vai ser é por timing agora ai é pá deseja-me sorte eu estou farto de falhanças ai ai estou no meio aaa graças está quase estamos tão a puxar por ti pressão ah entretanto se quiseres contar uma andota a andota dos docas começa a andota ou fazer um treino ou fazer um treino dava tempo dava tempo uma andota sobre os docas não conheces as andotas dos docas? não ah aprendeu mas deve haver de certeza que há andotas dos docas de certeza não sei o que é que passa naqueles as pessoas quando vêm a lutar olha sabes qual é que é eu tenho eu tenho eu gosto eu gosto muito de ver o UFC gosto aaaah foi muito mais rápido muito bem agora ia começar a conversar contigo porque eu acho mais interessante os combates femininos do que os combates masculinos e no judo eu acho que gosto mais de ver o judo também feminino do que masculino não sei porque acho que vocês são mais aguerridas são mais as mulheres são mais intensas são mais intensas são mais intensas as mulheres bebem as coisas mais para lá do pessoal é mais emocional os homens não os homens vão à rua e tal e depois acabou e está tudo bem vocês são mais emocionais nós somos mais emocionais que vamos fechar obrigada Thelma muito obrigado Joel muito obrigado conseguiste em menos de o que é isto não primeiro ele funciona bem só opressão temos então vamos lá mais um mais um para fecharmos vai bora lá preciso de um convidado Thelma de uma pessoa é Thelma preciso de um convidado vai Thelma é Thelma és tu bora lá vai lá Thelma vai lá o que é que vai acontecer vai Thelma vai Thelma as luvas é melhor com luvas e puxar as mangas para a frente olha que se ela não gostar disto pode correr mal ou João eu sim em 5 segundos em 5 segundos então quando é a tua proposta pronto o objetivo é eu cortar a banana com a carta ok e tu vais ficar com a banana na mão não não eu já testei só que é melhor com esta mão mas agora tenho que consegues baixar a manga baixar a manga já estou a ver vou levar a porrada mas tipo como assim vés que eu vai dar não não que segures ok ah ok para proteger o braço era com a luva nesta mão então mas corta corta pois corta a banana também corta estou no plano estou no plano estás 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 espera aí espera aí assim a telma está muito eu tinha que ter feito distante sabes de ouvir a colar estica mais o braço isto parece que estamos no circo mas não acertando não vais acertar não estragues a cara da nossa telma não me ponho percebe vai-me cegar não sei-vos subir aqui ai meu Deus consegues cortar a banana vais conseguir cortar a banana dói não dói mete a luva é melhor pôr a luva pois é vou fazer isso cá dói dói uma carta dói então aquilo que vemos nos filmes quando eles ateram a carta pode cortar uma carótida pode cortar a pele mas porquê que tinha que ser a telma porque porque achei graça então assim pronto ok ah tu estás a aleijar a mulher ou se não não se montaria para isto então bom se calhar bom se calhar ficamos por aqui porque isto vai isto ah caralças isto é muito aviolento eu não estou a gostar disto daqui a pouco vou aí e como a banana isto porque é que não vem outro lugar exato vou aí vou aí peraí 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 a quantidade de golpes que ela tem olha só os golpes é que ele se pacificou o convidado isso só havia eu está vendo dá para ver é essa isto é a pele da telma não mas não fez ferida não 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 fez mas doeu é que eu já estou a preocupá-lo boa sorte ah 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 não cortou mas oh 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 peraí esta está praticamente cortada isto conta como oh já nem se aguenta bem oh não vê pronto cortaste portanto isto conta como conta como para mim não conta Não, mas não é de cortar bananas. Não sabiste o ambiente de cortar bananas. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Mas olha, a banana não é de cortar bananas. Muito bem, Joel, estás bem. Muito obrigado. Estão-me a ouvir. Não. Estão-me a ouvir? Não tens microfone. Sim. Ana, fecha tu que estou precisando de microfone. Adeus, hein. Obrigado. Tchau, malta. Voltamos, Luda. Olhem o like, façam like, secretários, as coisas são as que vocês já sabem. Siga-nos no Instagram. E pronto, para a semana há mais Maluco Beleza. Show, 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 show. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.